e para fazer esse delicioso bolo eu tô usando como referência xícaras de cafezinho porque porque eu aprendi com uma amiga e ela usava uma xícara de cafezinho para cada ingrediente então eu reformulei a receita e aumentei um pouquinho os ingredientes formando esse bolo maravilhoso eu vou já untei aqui a forma tá tudo certinho para assar o bolo e eu vou usar duas bananas e uma maçã mas nós podemos trocar as frutas aí por a outra que você gosta a receita vai então três ovos batidos duas xícaras de açúcar mascavo duas xícaras de cafezinho uma xícara de manteiga derretida três xícaras de cafezinho de farinha de trigo que pode ser três e meio uma colher de fermento químico e uma xícara de cafezinho e meia de leite super fácil né misturamos tudo e agora nós podemos acrescentar as frutas e o chocolate no caso eu vou usar o chocolate granulado mas você pode utilizar pedacinhos de chocolate pode cortar a barra em pedacinhos como você quiser você pode pegar um bombom e esmagar aqui dentro também a forma então já está pronta eu vou colocar agora na forma o forno já está ligado já está quente o tempo para assar é de 35 a 40 minutos vai depender do seu forno eu faço aquele velho teste do palitinho então eu vou deixar aqui vocês curtindo essa delícia que vai sair do forno esplêndido com chocolate e frutas tudo de bom para você Deus abençoe e aí 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 e aí